Olá meus amigos, tudo bem? Preparado para mais um vídeo? Olha, hoje eu vou ensinar como abrir a porta desse carro, não sabe? Faz o seguinte, solta a vinheta! Bom galera, é o seguinte, eu estou aqui com esse carro, é um Ford Ka E se não me engano é 2017 se for de Ka E é o seguinte, a proprietária dele me ligou Dizendo que não estava conseguindo abrir o carro dela Ela tinha o controlezinho e aí a bateria do carro descarregou O controle não acionava as travas e ela foi tentar abrir na chave E aí o que acontece, quando ela colocou a chave no miolo Que foi abrir e não dava, não levantava os pinos Não acontecia nada E aí o carro ficou parado, com a bateria descarregada Não funcionava no motor, no controle E ela também não conseguia abrir na chave E aí ela me chamou para ver se eu conseguia E aí eu até pesquisei na internet algumas coisas Não encontrei e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo Para ajudar vocês aí que de repente está na mesma situação Trancou a chave dentro do seu carro e não conseguiu Não consegue abrir Então vamos lá O primeiro passo é o seguinte Nós vamos utilizar algumas coisas aqui Que eu achei interessante, tá? Isso aqui, conforme vocês podem ver É uma radiografia, o negativo de uma radiografia Mas pode ser um outro plástico Se for um pouquinho maior, melhor, tá? O carro aqui está aberto Não vou fazer todo o procedimento Porque eu estou aqui só para ensinar para vocês Como vocês podem fazer Assim vocês vão ter uma luz E eu tenho certeza que vocês vão conseguir Então vamos lá Vou tentar fazer bem rápido aqui Explicar bem rápido Para que o vídeo não fique longo Então o primeiro passo Vocês vão utilizar duas radiografias Duas partes de uma radiografia De um negativo Pode ser um plástico fino Desses um pouquinho duro Não pode ser plástico muito mole não, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, ó Vocês vão pegar o plástico Tá aqui, ó Tá aqui o plástico, tá? Essa radiografia Vamos colocar aqui Isso porque eu vou abrir e vou mostrar aqui para vocês Aqui tem essa questão desta borracha, né? Opa, Elécio, tudo bem? E tem essa questão desta borracha Então a gente precisa cuidar desta borracha aqui, tá? Tomar cuidado para que ela não se rasgue Então o que vocês vão fazer? Olha só Vocês vão colocar este... Esta radiografia aqui As duas juntas, tá? Segura com cuidado E vão colocar elas De modo que elas saiam Vamos lá para o lado de cá De modo que elas saiam aqui, tá? É bom, pressionando Ela vai sair, tá? Essa daqui ela já está bem mole Porque eu já fiz várias vezes, tá? Então ela vai sair do lado de cá Saiu do lado de cá, tá? Saiu um pouquinho Só vou mostrar Essa daqui já está bem mole Tem que ser um plástico um pouquinho mais duro Tá bom? É só para dar uma luz para vocês Vamos colocar este plástico aqui Olha só Com o auxílio de uma chave de fenda Prestem atenção, tá? Isso aqui é só para não arranhar o carro, tá? O objetivo é não arranhar e proteger as borrachas Com o auxílio de uma chave de fenda Com o pano Vocês vão colocar aqui Nessa fresta E vão forçar A porta do carro, tá? O pano é também para não arranhar Eu comecei Com essa madeirinha aqui Isso aqui É pregador Pregador de roupa Eu separei os dois pauzinhos E aí você vai introduzindo isso daqui Você abriu uma brecha Introduziu Pode ser de dois, ó Você introduziu aqui Vai ficar uma brecha Certo? Depois você vai fazer A mesma coisa do lado de cá Lembre-se de colocar o pano Para não arranhar Não danificar Isso aqui é para não danificar também Vocês vão entender por quê Tá? E aí vocês vão fazer Do mesmo jeito Vão colocar Abrir aqui Vai forçar Pode forçar, tá? Vamos colocar o pregador Ele vai abrir uma brechazinha Tá? Mas vai ser pouco Aí você vai do outro lado E força um pouquinho mais Coloca uma madeirinha um pouquinho maior Não pode ser muito largo A espessora que tem aqui É de aproximadamente um dedo Já é suficiente Abrir um pouquinho só Aí sim Você vai deixar os calços aqui As madeirinhas Tá? Abrindo essa brecha Que vai dar aqui Nessa quina E aí o que vocês vão fazer? Deixa eu ver aqui Onde que eu coloquei o ferro Ah, tá aqui Olha só Olha que legal, hein? Depois que vocês Abrirem essa brecha Vocês vão preparar Um ferro desse, ó É um ferro Isso aqui pode ser ferro De construção Aqueles ferrinhos fininhos De estribo Estribo, né? De construção Ou um arame Mais resistente Tem que ser algo resistente Tá? E aí vocês vão fazer Nessa ponta Olha Essa voltinha aqui Tá? Ela não pode ser Num ângulo reto Aqui Ela tem que ser Um pouquinho fechado Nos 45 graus Um pouquinho mais aberto Nos 45 graus Tá? De modo que ele fica assim Do outro lado Ó Acompanhando Essa curvatura aqui Vocês vão fazer Uma outra curvatura aqui Isso aqui é só Pra dar Suporte Pra você pegar aqui E virar Ok? Então tá lá O plástico introduzido Aqui pra não arranhar Não rasgar borracha E aí vocês vão Introduzir aqui Ó Abre a radiografia Vai ter já o espaço Vocês vão conseguir Introduzir Olha só Como que é feito Vão conseguir Introduzir Até a trava Que tá aqui Entendeu? Após chegar na trava Você vai ter como Fazer esse movimento Pra encaixar Dentro da trava Dentro da trava E abrir ela Assim ó Assim Entendeu? Nessa Nesse movimento E aí vocês vão conseguir Abrir Este carro Que é um Ford Carro É Estou dando Essa explicação Rápida Pra que vocês Possam entender Tá? Já uma luz Pra vocês Eu fiz Deu certo Vai com paciência Vai com calma Esse carro Que ele tem isso firme Dificultou um pouquinho Mas Nada de coisa De outro mundo Eu acho que eu levei Em média Uns 20 minutos Pra abrir esse carro Tá bom? Pra que vocês entendam Talvez você demore Um pouquinho mais Ou um pouquinho menos Mas não tem problema Vai com paciência Que vocês conseguem Tá bom? Galera É o seguinte Fiz esse vídeo rapidinho Pra dar uma luz Aí pra vocês Tá? Agora Peço a ajuda de vocês Se inscreva Dê um like E ative o sino Tá bom? Beijos Abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau